Olá gente, presta atenção a esse vídeo. Olá, eu sou a Emílce Coutinho, eu sou médica anestesiologista e sou a brasileira que estou na luta por um Brasil melhor. Eu estou costurando as togas para os cearenses amanhã na Praça Portugal usarem, representando que nós somos o Supremo Tribunal Federal. Nós é que somos a lei nesse país, representamos o que é o mais correto para nós. Mas, amanhã é a véspera do grande julgamento de um condenado que já passou, o juiz Sérgio Moro, que já passou pelo Rio Grande do Sul, onde três juízes foram unânimes em condenar Lula. Lula na cadeia. Amanhã, nós estaremos na Praça Portugal, todos com a toga, representando o Brasil que quer a justiça. Que a justiça seja feita sem colocar Lula solto, sem ter desculpas para que Lula fique solto. Lula ameaçou dizendo que sabia muitas coisas de muita gente e que faria uma delação de todos os implicados se fosse condenado. Pois faça, Lula. Você estará fazendo pelo menos um favor a nós brasileiros. Quem é bandido tem que estar atrás das graças. Até lá, para comemorarmos a vitória do Brasil. Gente, essa foi a gravação que eu fiz quando Lula foi condenado pela primeira vez. E, de lá para cá, a gente vem na luta e nós vamos vencer. Eu vou colocar depois o vídeo da continuação dessa gravação. Nessa noite, a gente estava preparando as togas. E, no outro dia, foi a grande manifestação na Praça Portugal. Eu quero dizer que os anônimos são maravilhosos. As pessoas que estão trabalhando com a gente, sem precisar aparecer, sem precisar subir em carros, com microfone, nada disso importa. Nesse momento, a ideia é a coisa mais importante. E é por isso que eu convoco a todos vocês, dia 8 agora, vamos todos para a praça. Vamos todos. Talvez eu leve o Tribunal Livre, aquele pedacinho de palco que foi feito, com o microfone e a caixa de som, para todos que quiserem se manifestar, botar o que está preso aqui dentro para fora. Vamos fazer tudo para aparecer diante desse povo esquerdista do nosso Brasil, que não servem à pátria, mas servem a outros interesses, que nós não somos mais os tolos, que nós não estamos precisando mais de nenhuma benéfica. O que nós queremos é que os nossos filhos tenham acesso a uma boa escola, que eles estudem, que eles tenham a possibilidade de escolher e não de ser imposto a cada criança, a cada jovem, um pensamento esquerdista que nunca deu certo no mundo. Então, é a nossa luta é essa. Aqui nunca vai ser a pátria mãe de ninguém. Tchau, Rússia, se você quiser vir para cá, tchau. Você não vai entrar no nosso país, porque nós somos fortes e nós estamos de olhos bem abertos para tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço. Enilde Coutinho, aqui de Fortaleza.